Pare de confundir o drop do tênis! Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Esse vídeo aqui é um vídeo meio que curto assim, mas é pra fazer um esclarecimento sobre o que é o drop do tênis. Quem acompanha bastante o Corrida no Ar já me viu várias vezes explicando o que é drop. Mas tem muita gente achando que é outra coisa. Tem gente confundindo a espessura do amortecimento com drop. Sim, tá meio comum isso por aí. Eu já vi gente falando que gosta dos tênis com drop alto como os da Roku e o Neonê. Mas os tênis da Roku e o Neonê não tem drop alto. Também tem gente falando que gosta de tênis com drop baixo como o do Adios 5, Adios 6, Adios 4. Mas eles tem drop alto. Mas afinal de contas, Sérgio, o que é drop? Drop é uma medida em milímetros que denota a diferença de altura entre a parte de trás do tênis e a parte da frente do tênis. Ou seja, o tamanho do salto. Então é o seguinte, drop é uma coisa, a altura do amortecimento do tênis é outra, embora correlacionadas. Sacou? Então você pode ter um tênis alto com drop alto ou um tênis alto com drop baixo. Você também pode ter um tênis baixo com drop alto, um tênis baixo com drop baixo. Eu sei que essa confusão tem acontecido exatamente por causa desses super tênis que são super altos. Mas eles não tem necessariamente um drop alto ou drop baixo. Cada um tem sua característica. Vamos a alguns exemplos. Adios Pro da Adidas. Um tênis alto com drop alto, 10 milímetros. Nike Vaporfly Next% um tênis alto com drop de 8 milímetros. Racer Carbon da Fila. Um tênis alto com drop de 6 milímetros. Meta Speed Sky da Asics. Um tênis alto com drop de 5 milímetros. Roka O Neone Carbonex. Um tênis alto com 5 milímetros de drop. E aqui ó, o Adios 6 da Adidas. É um tênis bem mais baixo, certo? Com 10 milímetros de drop. É um tênis baixo com drop alto. Portanto, você pode ter um tênis alto com drop alto e tênis alto com drop baixo. Então é isso aí. Agora ficou claro pra você o que é drop? Se não ficou claro, coloca nos comentários que eu tenho que esclarecer de novo pra vocês. Fui. E aqui ó, o Adios 6 da Adidas.